Não faltou nada. As flores, os doces salgados, a daminha e o cavalheiro, o altar preparado com capricho, o celebrante, o fotógrafo oficial e a madrinha orgulhosa vestida a caráter. É muito gratificante poder estar participando do momento tão especial aqui na instituição, é uma coisa assim extraordinária. Até uma velha tradição do casamento está mantida aqui na cerimônia. A noiva está atrasada. É de tradição, a noiva precisa atrasar. A razão do atraso estava a poucos metros. Aflitíssima como convém a uma noiva, Geralda era preparada com requinte. Estou nervosa, não vou escrever não, vou rebiscar sim. Mereceu até uma maquiadora de celebridades. Ela estava com medo de café, mas ficou linda, maravilhosa. Ela falou, gente, que a gente é bonito só quando a gente é jovem, mas é não, claro que não. A gente é bonito em todas as idades. Enquanto isso, o Antônio esperava com o coração apertado. Estou nervoso. Ela não apareceu até agora. Ela não apareceu até agora. Na plateia, os amigos do abrigo Comendador Valmor, que acolhe 75 idosos entre 61 e 92 anos de idade. Nem todos estão tocados assim pelo desejo de um novo matrimônio. De jeito nenhum. E chega o momento mais retumbante de qualquer casamento. Vestida de branco, coroada de flores e o clássico buquê, Geralda desfilou pela nave da igreja improvisada com a elegância das estrelas. Apoiada no mandador. É verdade. Afinal, a noivinha tem 87 anos. E todo o restante foi como manda o figurino. Alianças, o beijo dos noivos. Ai, que beijo! Geralda tinha medo que a família não viesse. Mas veio e veio inteirinho. E tome emoção. A cerimônia tirou lágrimas até do pastor. Pra mim foi uma surpresa super agradável fazer a celebração desse momento desse casal. Um de 87 anos, dona Geralda. O senhor Antônio de 81 anos. Então pra mim foi algo muito transcendente. O amor está vivo a qualquer momento. Que seja na adolescência, que seja na velhice. Nós estamos aí prontos pra amar e cuidar um do outro. E enfim, Geralda e Antônio saem da igreja como marido e mulher. Ser feliz. E um casamento que se preza termina com a noiva jogando o buquê. Disputadíssimo até pelas novinhas. Sai day da pra cá! Vamos! Receita e上 deste sozinho navio. Tchau! Cheia e uns aí. Back to the show. E aí do Facebook, jaates! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!